E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma notícia importante em primeira mão aí pra vocês, tá bom? Olha só, Lula é confirmado agora e deixa os fãs de Lula apreensivos. Vejam só, acaba de ser confirmado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Toma decisão sobre debate na Band e deixa todos muito preocupados, inclusive com o Bolsonaro. Vejam só pessoal, a notícia é de agora, a notícia é de hoje. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. E olha só, a campanha de Lula comemorou a declaração de Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, na qual ele afirmou que deverá ir ao debate da Band no próximo domingo. Pois é, o entorno de Lula avalia que será a oportunidade para acentuar diferenças entre o ex-presidente e o atual, especialmente no que diz respeito às políticas públicas voltadas para os mais pobres e ao apreço pela democracia. Na avaliação de Márcio Macedo, vice-presidente nacional do PT e integrante da campanha de Lula, Bolsonaro foi obrigado a ir a um debate na Band após a exibição de Lula no Jornal Nacional nesta quinta-feira. Dirigente nacional do PT, o deputado federal Paulo Teixeira afirmou que na Globo Lula conseguiu furar a bolha e se comunicar com os eleitorados para além da esquerda. Olha aí pessoal, com a confirmação de Bolsonaro no debate da Band, é ponto pacífico do PT que Lula também irá. No JN, foi afastada a ideia de que Lula, rancoroso, como alguns tentam pintar. Além disso, ele reforçou o compromisso de debate à corrupção, afirmou Teixeira. Olha só pessoal, então ficou assim, campanha de Lula comemora a ida de Bolsonaro ao debate da Band. O que você acha sobre isso? Você acha que vai ser um verdadeiro debate? Vai ser um duelo digno para a vitória de quem vai levar o real troféu que será a presidência da república? E o povo será governado por quem? Deixe aí nos comentários quem você acha que vai vencer essa guerra, essa batalha. Eu vou ficando por aqui, sou o Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.